Ah! 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 Drops! Estávamos a caminho da safe. Era um momento de esperança, pois estávamos bem na partida. Eu quero aquilo ali, ó. That smash. Ó, calorzão. 4, hein? Boa! Até que, veio o primeiro tiro. E o Marquinho vai ao chão. Morreu! Enquanto corro para salvá-lo, Márcio é alvejado por diversos tiros explosivos. Márcio, corre aqui pra trás. Nossa, os caras estão com um bagulho explosivo. Acho não, é certeza não. É. Os inimigos estão bem armados e posicionados. Ai! O que é isso? Só vindo. O desespero toma conta do nosso time. Não sabemos nem da onde está vindo os tiros, mas um companheiro cai. Ainda estou com o Falcão pra marcar a gente ainda. Manda um monte me reviver aqui. Ao reanimá-lo, e pensar que tudo estava perdido. Resolvemos fugir. Até que... Vai pro lado aqui. Que é o único jeito que vai dar. Vai dar. Vai dar. É difícil isso aqui, hein galera. Ô Joe, vou fazer uma loucura aqui, mas eu já volto. Espera aí. A maior chance. Os caras estão focados em mim aqui. Tá. Que cacete, mano. Qual eu... Vai, mano. Cadê eles? Alguém marcar eles na posição deles. Tá. Estou em cima do Marquinho? É. Não, eles estão na árvore aqui, pô. Batei dois. Batei dois. Batei uma salva de palmas aqui pro profissional. Puxa, vamos ruxar. Matei. Matei. Caraca, falei, vou fazer uma loucura. Corri pegando a Crisbatch e voltei. Bela loucura, bela loucura, maninho. Parabéns, véi. É isso aí. Nós conseguimos. Tchau, tchau, tchau.